O Senhor, Senhor, meu amor, o amor A balontera do sangue, o cadilha do amor Só trazia coragem a casa Viajando no palco de arara Eu pedi, mas aqui eu cheguei Eu pedi, mas aqui eu cheguei Quando eu vi o sertão, Senhor, meu amor, o amor A balontera do sangue, o cadilha do amor Só trazia coragem a casa Viajando no palco de arara Eu pedi, mas aqui eu cheguei Eu pedi, mas aqui eu cheguei Quando o som da bomba Bato na rua o sangue Bato na rua o sangue Bato na rua o sangue bola dentro do mato lão Eu pedi, meu atleta, eu me baiando Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Jode, maracato e balaião Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Tudo isso eu trouxe no meu mato lão